Um acidente em Seretinga envolvendo um carro e um caminhão com placas e São Paulo deixou quatro pessoas mortas. Roda aí, Cláudio, põe no ar. O acidente aconteceu na BR-267 por volta de meia-noite. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro invadiu a contramão e bateu de frente com um caminhão. O condutor do carro e dois passageiros morreram na hora. Outras duas pessoas foram levadas para o hospital em Airuoca. Uma delas morreu pouco tempo depois. O motorista do caminhão não se feriu.